é mais um espero que o som esteja bom porque reclamaram do som a última vez e tá um puta do calor aqui eu desliguei o ventilador tô com calor pra cacete mas tudo aí pela pela grande audiência ter um um som legal hoje bro force falaram que é bom duas pessoas falaram que é bom deve ser bom porque tem arcade mode para quem pegou e olha só você pode jogar tudo sem ser chateado por já ganhou o ponto é esse normal ou difícil? normal já gostei muito disso, interessante essa deve ser pra jogar com a galera eu não sei de nada, bonitinho o gráfico agora que a música não esteja alto imagino que não está e travou, travou nada, tá zoando que eu sou o Rambo eita, eita, tô impressionado, tá zoando que eu destruí o cenário o que que é isso é um jogo perfeito? e o legal é que o controle mexe o que que é isso é um jogo perfeito? não, você morreu é, não posso morrer à vontade né, já não é tão... é o caso da sobra sim, eu vou atravessar o cenário desse jeito tá, a granada não é infinita mas o tiro é salvar o prisioneiro caralho não tô entendendo nada bromando ah, eu viro o cara porra, é o... é o Schwarzenegger, mané o comando que isso, que jogo maneiro olha a destruição que isso isso que isso tá de uma vida cara, esse jogo com quatro pessoas deve ser um caos com a bola eu já vou, já vou tá brincando esse jogo muito bom tá impressionado 3, 2, 1, GO! Pô, mas eu gosto de tomar bloco do que do Schwarzenegger. Hehehehe. Isso aqui é um tiro. Esse é o especial. Vou abrir espaço, vai. Vou salvar alguém. O que vem agora? Não sei quem é esse não. Desconheço. Porra, é uma bosta hein meu filho. Qual é o especial? Tomara que morra mesmo. Um cara ruim? Tinha que subir né. Claramente não dá para subir. Eu perdi o jogo isso. Ah garoto. Porra. O cara não vai subir. O cara não tem menor chance. Eita porra. Estou falando um pouco porque estou impressionado. Esse aqui é o comando. O negão lá do fogo eu não sei quem era. O Rambo também sobe? Uma espadinha só. Tem cada um que pega uma arma. O que é o Brother Walker? O que é o Brother Walker? Desconheço. Pô, está muito quente galera. Tomara que o som esteja valendo a pena. É, eu tiro que nome esse pô. Eles não podem botar o nome, mas... O tiro dele é ruim. Esse aqui é lamentável. Esse malco aqui eu nem sei que filme que é. Ele é ruim. Se souber o nome do filme, eu compro ele. Eita. Não é para eu trocar o carinha não. Porque eu queria poder escolher. Porém eu ia com o... Com o comando ou com o Rambo o tempo todo. Mas eu acho muito fácil. Deve ser difícil. Estou achando fácil. Isso de crawl externa não gosta. É uma coisa. É uma coisa. Aí sim! É um skater, cara. Eu tiro o jogo, não faz infinito. Vou dar a mesma conta. Porra, o rango é muito ágil, que isso. Pô, isso aqui que é jogo de verdade, me falaram de um puta jogo ruim pra eu jogar antes. O que é agora? Vai, 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 vai. Parece que a gente destruiu a pingueira de dinheiro. Não sei quem anda isso. O cara tem duas armas. Por que eu vou trocar de cadeira? Essa cadeira aqui tá um pouco desconfortável, tô vendo que o jogo é bom. Se o som ficar ruim pra vocês aí é porque eu bodei de cadeira. Paciência. Nossa senhora. Fácil. Nem vi o especial dele. Quero ver como explode a granada. Caraca. Boa granada. Caraca. Quem foi o doente que fez esse jogo? Hehehe. Vai lá, vai lá. Corre legal. Não vencei o doente de um pouco. Esse aqui é muito poderinho. Não vencem a granada. Não vencem a granada. Não vencem a granada. É muito bem. Não vencem a granada. Não vencem a granada. O cara é um gênio que fez isso. Tem música burra. O cara é louco do... O especial dele é um gênio. O cara é um frango bom. Não sei se ele vai filmar. Não sei se ele vai filmar. Ele está falando música. Poder. Você joga com uma rapaziada e cada um tem uma arma e uma... Eu nem vi qual é a sua... Tem poder em... Eita! Tem poder quase infinito isso aqui. Morris. Quase morreu também. Então... Acho que dá pra dar. Finalmente, nota máxima no... Eita! 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 Aero! Não tem ponto! Eita! Não tem ponto! Tem ponto! Tem que matar? Tem esse problema de trago? Tem que se matar. Esse aqui é muito animal Não é o destaque, é só no pedaço Tem essa coisa do pulo... Ah, eu mostrando o pulo Não vou explicar nada Não vou explicar nada Não vou explicar nada Esse aqui dá pra meter um especial aqui Não, morri Não pode morrer, dá vontade Isso ai não vai ter uma falha do jogo Falha do jogo O matrador de vrampiriro O matrador de vrampiriro Tem uma espadada? É isso? Eu cheguei assim Que porra é? Cara, é muito ruim É muito ruim Eu não vou explicar nada Eu não vou explicar nada Eu não vou explicar nada Mas eu não vou explicar nada Eu não vou explicar nada Eu não vou explicar nada Não tinha espadinha de chifrasse Ah não, esse aqui é um bicho Eu não vou explicar nada 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 É engraçado Apresentação Eu não vou explicar nada Eu não vou explicar nada Eu não vou explicar nada É que eu não vou explicar nada Eu nem me equipei em matar alguém, só com o Braith. Será que eu consigo pegar alguém aqui agora? O Braith eu sei que joga um pouco. Eu não sei se eu tiver aqui. Eu não sei se você tiver aqui. Eu não sei se você tiver mais nada. Eu não sei se eu tiver mais nada. Eu acho que vamos ter aqui. Eu acho que vamos fazer aqui. 3, 2, 1, GO 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 7, 3, GO 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 Esse doidinho aqui não vai dar nada. Esse doidinho aqui não vai dar nada. Isso aí, gente. Meio chato, velho. Que porra é essa? Cara, é... Não me é estranho. Tá zoando que é um teleguiado especial. Cara, que jogo espetacular. Posso caudir tudo aqui, teleguiado. Ah, eu queria matar. Apenas o que tem aqui, mano? Falei! Apenas o que tem aqui, mano? Falei! 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 Pô, não dá pra pular ali mais? Perdi! A arma primária dele é muito ruim. Não dá pra pular ali mais. Não dá pra pular ali mais. Não dá pra pular ali mais. Ah não! Já vem lá de puta que pai. Segura-se aí. Não dá pra pular ali mais. 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 Vai lá! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Pô, o tiro é muito rápido, não dá pra pular. Eu achei que ele ficava pro lado. Vamos lá, essa é a última patatia. Eu não tô divertindo, é pra estressar. Eu tô perdendo a vida. Tem alguma coisa especial desse cara mesmo? Tá bom mesmo. Eu não falei que é a última patatia. Vou ter uma patatia. Tem uma patatia. E aí, tem uma patatia. Vambora, demorei 3 horas, mas vambora O Kismith é macio, mas ele é errado Eu já peguei todos, nem fudendo Deve ter vários Vamos mandar um O Blink tem um Os caras querem mexer com o ramo Esse é o Pumbaa da DPOL? Ah não, os caminhões sempre cuidados É bom, ali na bomba, ali na bomba É bom, ali na bomba O que é isso? Especial Na maruagem Ah Isso que é jogo Esse aqui é que tem arma ruim Vai ser brincando o bagulho Esse é outro Tinha que ter usado no grandão Que tira um bicho Que tira um bicho Isso matou um amigo Que tira um bicho É um bicho Que tira um bicho Que tira um biscoço Eita Eita Chega o Jabo Oh, porra, amigo, você vai ali pra pegar 3, 2, 1, let's go Tem que ser o bom Tem que ser o bom Opa, porra Que vontade Pô, não vou desinstalar agora não Tem que ser o drone maldito aqui pra matar Tem que ser o bom O que é o especial do Esparpone? Não travei o helicóptero do Esparpone O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, tem um avião aqui Gente, a fada Snake Broski Snake Broski É o Snake Ah, é o... A Ana e Cobra A Ana e Cobra A Ana e Cobra É a Escarpone Cobra A Ana e Cobra Ah, tem a Escarpone Cobra Puxo de vida ainda! É bravo! Começamos aqui! Peedor! Assessor! Não! 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 Já deu meio horinha! Não! Puxo de vida! Puxo de vida! Puxo de vida! Puxo de vida! Que coisa que fofa? Puxo de vida! Só vamos virar o rapaz! Isso aqui é iraco, podia só jogar isso aqui, podia ser isso aqui. Caralho! 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 É o melhor! Aqui é o famoso pé! Quase! Não é impossível isso! Que isso? Tirei! Tirei da onde? Eu não quero saber onde eu vou! Caralho! Caralho! Esse aqui é o pior! Eu falei que era do Nossa Chama, mas esse aqui é pior! Deve ser algum filme de natal! Cadê os pombinhos? Ah, o cara fica curioso! Caralho, o frango! O que é essa de frango? Olha lá o frango! Olha lá o frango! Olha lá o frango, cara! Olha lá o frango! O frango é esse aqui! É isso aí! O frango... E aqui, óbvio! O que ele tinha é o Graber, que ganhou um ponto, com esse! Vamos pegar um ponto Vamos pegar um ponto Despedacei o ponto Vai pegar a bolinha Tão uma vida aqui Estou bem com um cara que acabou morrendo Não passei? Não vai passar lesse Não vai ser sincero Não vai ser sincero Onde é o diálogo? Não tem o diálogo Não tem o diálogo Poder 10, ponto, não tem ponto meu amigo, tu vai andando é 10, pode morrer a vontade não, inclusive várias vezes eu voltei ali, mas ao mesmo tempo você não perde a porra toda, então você meio que pode morrer a vontade, mas tem essa coisa de missão feia, eu já sei, vai, ui, ui, ui. O gráfico merece um 8 também, não é nada demais, mas é bonitinho, é diferente, é difícil, mas nem tanto, 8 também, tranquilo, longo, parece ser longo, mas não importa tanto, 6, dá vontade de jogar, dá vontade de jogar pra cacete, 10, e o ponto extra aqui vai ser, vai ser o ponto extra do, É cara, eu acho que o jogo bom, o ponto extra é 10, mas é match, vou colocar o colador aqui, que não sei o ponto de cabeça, rápido e certo não. Ficou com 8,6, realmente, parabéns a quem me recomendou, muito obrigado, até agora o melhor que eu joguei, valeu, ficou grande esse, 35, falou. Música